A bicicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês querem uma carona para o inferno? Não! Não fuja! Não fuja! Ei, vocês! Ei, vocês! Não fujam! Não fujam! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vocês aí, papazudas! Faltem! Vamos passear no inferno! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Ei, aqui! Ei, eu vou pegar! Não, não, não fujam! Eu vou pegar! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei, ei, vocês! Ei, eu venho para o inferno! Boa demais! Vou pegar um por um! Ei, ei, vocês aí! Ei, vocês aí! Ei, eu venho para o inferno! Venha! Eu vou te levar para as profundezas do inferno! Ha, 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 ha E aí